Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, por quê? Porque se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Vamos cantar igreja, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu, Deus cuida de mim, se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão, se uma porta se fecha aqui, o quê igreja? Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Abra sua boca e cante, o mais alto que você puder, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, mais uma pastor, Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Deixa eu arrumar esse fone aqui Aleluia, Deus é lindo Ele é maravilhoso E Ele está aqui nesse lugar essa noite, amém? Eu já pude sentir aqui a sua presença Aqui dentro do meu coração Me alegrando Me fazendo uma pessoa melhor Aleluia Jesus Glorificado seja o teu santo nome Amém